Uma coisa que é importante, as pessoas terem consciência de duas coisas. O meu mandato, como deputada estadual, otorgada pelo povo de São Bento Dura, mas também pelo povo de mais 167 municípios do estado de Pernambuco, porque eu fui votada em 168 municípios do estado de Pernambuco. Então, o meu mandato, ele tem hoje um ano, cinco meses e doze dias. Um ano, cinco meses e doze dias. Um mandato parlamentar são de quatro anos. Então, em 2026 é que a gente vai fazer uma prestação de contas de todo o mandato para a população pernambucana. E aí eu vejo as pessoas fazendo aquilo como se eu já tivesse anos e anos de... Não, eu tenho um ano, cinco meses e doze dias de mandato. E nesse um ano, cinco meses e doze dias, eu já tenho muito trabalho feito por Pernambuco. Da mesma forma, a governadora Raquel Lira, ela tem um ano, seis meses e doze dias de mandato. Ou seja, tem muita coisa pela frente para acontecer e vai acontecer. Tudo no seu tempo. E um outro ponto também que é importante. O parlamentar, um deputado estadual, uma deputada estadual, as emendas de um deputado estadual, elas são cinco milhões. Cinco milhões e duzentos mil. As emendas de um deputado federal, as emendas que ele pode indicar, é cerca de cinquenta milhões. Fora emendas de comissão, emendas de bancada, que deputado estadual não tem. Então, é muito importante as pessoas terem essa consciência. E aqui, para somente das minhas emendas, de cinco milhões e duzentos mil, nós colocamos quatrocentos mil para a aquisição de uma ambulância UTI, que o Estado já está adquirindo e vai ser entregue. Colocamos trezentos mil para fazer a obra de reforma e reestruturação aqui da DAGRO. Colocamos também recurso para a reforma da Polícia Civil, da Delegacia da Polícia Civil, que está quase concluída, e também do destacamento militar. Colocamos recurso para o abrigo dos idosos, do abrigo São Vicente. E, Motinha, colocamos recurso, 60 mil reais, para a aquisição de frizes para o açougue público, para os marchantes. E, Motinha, colocamos recurso, 60 mil reais, para a aquisição de frizes. E, Motinha, colocamos recurso, 60 mil reais, para a aquisição de frizes.